Boa tarde, bom senhor. Boa tarde, boa tarde, meu filho. Como está? Estou bem, senhor. Também está tudo bem. Posso fazer uma questão? Ah, vontade, vontade. Dizem que rezando Deus na rua, na casa de banho, no quarto, lá escondido, em qualquer sítio, Deus vai te ouvir. O senhor acredita nisso? Ah, bom. Eu acreditava. Eu acreditava, mas agora já não acredito mais. Por quê? Olha, filho, se nem na igreja, onde dizem que é casa de Deus, agora, quando estão a rezar ou quando estão a falar com Deus, precisam de micros, precisam de colunas grandes, aparelhagem, toda coisa. É porque Deus hoje já é surdo, hoje está muito longe, ao ponto de querer ligar aparelhagem para ele ouvir o que as pessoas estão a falar. Agora, quem sou eu, que não tenho micro, não tenho coluna no meu quarto ou na minha casa, para ele poder me ouvir? Isso quer dizer que Deus já não ouve ninguém que não tenha micro. Porque se for, Javier, todas as igrejas agora estão preocupadas em comprar sons, colunas altas para poderem ser ouvido com Deus ou para Deus poderem lhe ouvir. Por isso que eu já não acredito mais. Com licença? Muito obrigado. Aham.